Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Muitos vídeos TikTok são enviados a cada segundo. Além dos vídeos de dança divertidos, muitos eventos assustadores também são compartilhados. Hoje vamos mostrar a vocês 20 dos vídeos mais assustadores do TikTok. Você é novo deste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 20 Neste vídeo do usuário DG477 do TikTok, parece que está chovendo muito. No entanto, este não é o caso, porque algo bizarro está acontecendo. A chuva só parece cair em um determinado lugar no meio da rua. Talvez alguém esteja jogando água na rua, mas quando o homem olha para cima para ver de onde vem a chuva, parece que ela vem do nada. Duas pessoas do outro lado da rua também notam esse estranho fenômeno. Número 19 Jack carregou um vídeo do TikTok no final de 2019, no qual ele fazia uma pergunta a Alexa. Alexa é assistente virtual da Amazon. Se você disser para Alexa, Simon diz, com uma frase depois, ela vai repetir para você. No entanto, quando Jack fez isso, a reação foi bastante assustadora. Simon diz, ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Ah, ha, 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 ha... Não só a voz de Alexa era assustadora, mas ficou mais estranha. Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Número 18 A próxima usuária do TikTok chamada Kyla está olhando no espelho com o filtro Snapchat. Este filtro específico detecta seu rosto e garante que os corações sejam visíveis acima de você. Porém, quando nós olhamos no espelho, parece que vemos outro rosto que também possui os corações. Se quer saber, isso é muito assustador. Seria o rosto de um fantasma? O que você acha? Número 17 Matt Hall carregou um vídeo do TikTok afirmando que ele está sendo perseguido por um homem assustador. Em uma sexta-feira à noite, ele estava sozinho no turno da noite. E quando verificou as câmeras de segurança, viu o mesmo homem assustador arrastando um saco de lixo na rua. Então o homem corre em sua direção. Matt chamou a polícia que veio imediatamente. Mas o homem assustador tinha desaparecido sem deixar vestígios. Número 16 Merylis9 é uma TikToker que gravou um vídeo de dança em algum lugar de uma garagem. Ela está sozinha e o que está acontecendo no vídeo é muito estranho. Enquanto ela dança, um homem surge do nada e desaparece novamente. Algumas pessoas nos comentários acham que o vídeo foi editado, mas outras acreditam que foi um viajante no tempo. O que você acha que aconteceu aqui? Me conta nos comentários. Número 15 No próximo vídeo, vemos a conta TikTok Averis Google Earth que está sempre procurando coisas estranhas no Google Maps. Em um de seus TikTok, ela se aproxima de algum lugar da Uganda, um país da África Oriental. Ele acaba como uma caverna e se você olhar de perto, vemos duas pessoas com uma terceira pessoa que parece transparente. O homem transparente parece estar usando roupas verdes e as pessoas nos comentários acham que ele pode ser um fantasma. Número 14 Hubix Cube é um TikToker que, como a maioria das pessoas no TikTok, estavam realizando uma dança popular para seus espectadores. E seus espectadores, no entanto, viram algo se movendo no fundo. Hubix afirma que estava sozinho em casa no momento. Se você olhar de perto, verá um rosto pálido assustador nas escadas. Muitas pessoas acreditam que sua casa é mal-assombrada e o vídeo se tornou tão viral que vários sites de notícias escreveram sobre ele. Número 13 O vídeo a seguir foi carregado por um usuário de TikTok chamado BlueEyedQueen90. Um dia, a família estava assistindo televisão quando algo repentinamente caiu da geladeira no chão. Embora achassem estranho, eles não pensaram mais nisso. Até que uma câmera de detecção de movimento foi ligada à noite porque uma bola de luz passou flutuando. Naquela mesma noite, eles também captaram uma grande esfera de luz do lado de fora de sua garagem, que parece voar para dentro do carro. Sua avó faleceu há dois anos e este era o carro dela. Então eles acham que este pode ser o fantasma dela vigiando a família. Número 12 Nicoletti em 711 decidiu um dia filmar o cenário de Warner Bros, que foi usado para o filme de terror Invocação do Mal. Enquanto faz um tour, ela conta que um dos funcionários experimentou algo paranormal. Nicoletti chega a uma parte em que os espectadores veem algo ao fundo. Ela parece não ter notado, mas parecem dois olhos brilhantes. Outros acham que é mais um reflexo. O que você acha? Número 11 Siren Head é uma criatura gigantesca com aparência humana, conhecida por fazer sons que vêm dos alto-falantes em sua cabeça. Algumas pessoas afirmam ter visto Siren Head pessoalmente. No próximo vídeo do TikTok feito por Alex Howard, vemos um gigantesco Siren Head vagando pela cidade. Em um vídeo semelhante, Siren Head até parece fazer uma das danças do jogo Fortnite. Número 10 Sire Marmoniz é uma tiktoker que canta e dança. No entanto, se você olhar de perto no canto inferior esquerdo, um rosto aparece de repente. Ela aparentemente não percebeu isso quando os espectadores informaram que um fantasma apareceu em seu vídeo. Logo o vídeo se tornou viral, e as pessoas estavam discutindo o que poderia ter sido. Isso foi uma percepção da mente, ou o que mais poderia ser? O que você acha? Número 9 Andy Salsis é um menino que estava gravando um vídeo para TikTok enquanto estava deitado em sua cama. Atrás de sua cômoda ao fundo, um rosto assustador apareceu de repente. Ele mesmo viu algo na câmera e decidiu dar uma olhada atrás da cômoda logo depois. Como você pode imaginar, ele não vê nada. Mas quando reproduzimos a filmagem em câmera lenta, vemos um rosto assustador vindo de trás de sua cômoda. O que é muito assustador. Número 8 O seguinte TikTok foi carregado por Jessie Mance. Ela estava visitando uma fazenda abandonada com um amigo. A certa altura, eles chegaram a uma casa que parecia deserta. Como a casa parece assustadora, eles não se atrevem a sair do carro, mas querem registrar sua aventura na câmera. Mais tarde, quando assistiram ao vídeo no TikTok, eles viram uma figura semelhante a um fantasma parada na porta. O fantasma se move para a esquerda e depois desaparece. Parece bastante verossímil na minha opinião, mas posso estar errado. Número 7 Elfranco Andresvi é um tiktoker que afirma que sua casa está assombrada e que coisas paranormais estão acontecendo. Em um dos seus vídeos, vemos uma porta se abrindo do nada. Então a lâmpada pendurada no teto se move e a porta se fecha novamente. Elfranco é corajoso o suficiente e decide dar uma olhada atrás da porta. Em um dos seus outros vídeos TikTok, Elfranco diz que capturou uma menina fantasma na câmera. Várias pessoas estão céticas, mas outras acreditam que a casa dele é realmente mal assombrada. Número 6 A próxima tiktoker, Sidney, estava experimentando o filtro Snapchat orelhas de cachorro. E enquanto ela estava filmando, orelhas de cachorro apareceram perto da cômoda. Não podemos ver ninguém, mas o filtro Snapchat parece detectar duas faces. Mas fica ainda mais assustador. Sidney pergunta se ele pode colocar a língua para fora, e então isso acontece. Sidney e sua amiga estão chocadas, mas acreditam que pode ser um fantasma que estava na mesma sala que eles. Número 5 O vídeo a seguir é do usuário do TikTok RokuZD. Ele está em um local desconhecido em algum lugar da floresta com seu amigo, e o que acontece a seguir é bastante assustador. Do nada, uma criatura gigantesca aparece por trás das árvores que assusta um dos meninos e foge. Infelizmente, o vídeo é muito curto, então provavelmente não é real. Mas consegui encontrar muito poucas informações sobre isso. Em qualquer caso, acho que você certamente não gostaria de topar com esse monstro à noite. Número 4 Lino é uma zoária popular do TikTok, que está dançando para seu canal. Quando vi este vídeo pela primeira vez, pensei que deveria adicioná-lo à lista, porque seja real ou não, parece muito assustador. Enquanto Lino dança, você vê uma sombra atrás dela fazendo uma dança totalmente diferente. Ela provavelmente editou isso, mas se for algo paranormal, então é bem assustador, porque ela parece muito surpresa ao notar isso. Número 3 MBA AIM é um usuário de TikTok que está explorando uma casa mal-assombrada abandonada em algum lugar da Indonésia. A história conta que um filme de terror foi rodado aqui, e o diretor tem a sensação de que coisas paranormais aconteciam o tempo todo. Desde então, tornou-se um local popular para aqueles que amam o paranormal. Isso é o que MBA AIM capturou na câmera. Você vê uma figura assustadora à esquerda da varanda. O mais assustador sobre isso é que eles não perceberam na hora. Número 2 Se você usa TikTok, provavelmente já ouviu falar do efeito Reality Ripple Effect. Este filtro cria um padrão colorido em torno das formas de vida. Somente com o objeto, nada é exibido. Algumas pessoas afirmam ter visto fantasmas em suas casas com este filtro, incluindo um TikTok chamado Udse TV. Ele filma a si mesmo, seu gato, mas também padrões aparecem ao redor da cadeira. Um dos espectadores informou de que ele talvez tivesse que mover a cadeira para que o fantasma pudesse ir embora. Ele faz isso, e um minuto depois testa o filtro novamente, que desta vez não mostra nenhum padrão colorido. Udse disse que sua avó morreu naquela cadeira, então talvez fosse o espírito dela? Número 1 O vídeo a seguir é de um usuário de TikTok chamada VampireTik03. Como a maioria dos usuários, ela faz umas danças populares de TikTok. No entanto, os espectadores que assistiram ao vídeo dela viram uma mão aparecer à direita da janela. O estranho sobre isso é que ela provavelmente não viu quando carregou o vídeo. Poderia ser a mão de um fantasma? Ou é um vizinho assustador olhando para ver o que está acontecendo? Você costuma usar o TikTok e acredita que esses vídeos são reais? Conte nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!